Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, nosso desafio das três bases E agora, o vulcão falta quanto aqui? Falta 15 ciclos, acabou de entrar em erupção, já passou aqui o calor, o vapor aqui já está a 1300 graus Aqui embaixo já está tudo no vácuo, mas eu não lembro quem foi lá no grupo que deu uma ideia muito boa para a gente fazer aqui Que eu ia transferir direto o gás ácido daqui para cá e resfriar ele, né? Só que seria meio que burrice me fazer isso, se eu posso ainda tirar esse calor dele para cá de volta Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu ver, eu vou tirar essas bombas daqui, vamos lá, vamos desconstruir essas bombas Está no vácuo já aqui dentro Construir todas Prioridade nova, eu preciso já começar a descer o petróleo para cá, né? Está começando a acumular demais já aqui, já tem 731 kg por bloco já Daqui a pouco eu pego a segunda fileira aqui e aí vai prejudicar o cozimento aqui do petróleo Deixa eu ver Para eu fazer isso Eu tenho que abrir aqui primeiro Eu vou abrir esses dois blocos Vou construir uma porta aqui, vou construir uma porta aqui e uma porta aqui, ó Primeiro eu vou desconstruir esses dois blocos para começar a descer o petróleo Certo? E aí eu vou pôr a porta ali E aqui eu vou pôr um sensor Nessa parte aqui de baixo, aqui, ó O sensor hídrico O que ele vai controlar? Ele vai controlar a quantidade de petróleo que eu vou ter disponível aqui Para... Para cozinhar, né? Vamos pegar aqui o cabo aqui Puxar para cá Certinho Um momento, a velocidade Porque está lento, agora que eu percebi que eu tinha diminuído a velocidade Já tem bastante magma lá, rocha ígnea lá dentro quente para tirar Só que nesse bloco tem 16 toneladas Também outra coisa interessante, né? O magma, ele deu preferência para pingar pelo lado esquerdo do que pelo lado direito Dos dois lados, né? Pode ver que eu tenho muito mais magma, muito mais rocha ígnea do lado esquerdo Do bloco que pingou aqui em cima do que do lado direito Do lado direito, esse lado aqui eu tenho 172kg, ó Interessante isso aí, depois poderia dar uma olhada nisso aí para saber exatamente o que aconteceu Vou dar uma acelerada nisso aqui Meu, meu, duplicante Estou meio longe isso aqui, né, mano? Poderia fazer um sistema aqui para... Acho que eu tenho que aumentar mais esse reservatório primeiro, né? E sai Aumentar esse reservatório até aqui, mais ou menos Rapaz, o duplicante está... Ah, tá, ele limpou a saída E até aqui, ó, esse reservatório Que eu estou achando que... Quando começar a derreter o gelo que está aqui embaixo Porque é muito gelo aqui Ó, tem muito gelo aqui embaixo Pra ele começar a derreter esse reservatório aqui Vai aumentar muito de tamanho Olha a quantidade de germe que tem aqui Só pra começar a brincadeira Aí, beleza Agora vamos fazer aqui uma porta térmica De... Uma aqui e uma aqui, ó Fazer dois controles E aí vai funcionar da seguinte maneira Quando aqui tiver, sei lá É... Enquanto tiver abaixo de 500 Pode ser 500 quilos? É, porque aí dá 500, né? Cada bloco 500 aqui Pode ser Enquanto tiver abaixo de 500 quilos Ele fica aberto Aí, essa daqui de cima aqui Fica fechada Vou colocar uma porta não aqui Aqui Ligar aqui E ligar aqui Elas vão funcionar de maneira inversa Então, enquanto uma está aberta A outra está fechada Só que agora Especificamente nesse momento aqui Eu preciso de mais petróleo aqui dentro, né? Quantos quilos tem aqui? Tem que abrir isso aqui de novo Pera aí Deixa eu desconstruir o cabo aqui Que eu... Tem que deixar descer um pouco mais de petróleo Vamos ligar essas duas portas na eletricidade Deixar essa aqui aberta Aí Tem que descer aqui o petróleo Isso, certinho É exatamente isso que eu quero Beleza Aí vai se transformar em gás ácido aqui Vai passar por aqui E aí quando chegar neste ponto aqui Primeiramente eu preciso Deixa eu ver Primeiramente eu preciso isolar a parte de baixo Para depois fazer a parte de cima Então tem que fazer blocos de isolamento aqui embaixo Na verdade não precisa ser De rocha de... A de abaixo porque vai demorar muito para construir Vamos fazer normal mesmo de rocha ígnea Até aqui mais ou menos Porque aqui vou deixar passar Aqui em cima É, tem que fechar tudo aqui por enquanto Fechar toda essa área aqui de cima O quanto tem aqui já Está subindo 215 Pode ver que desce devagar, né Porque tem essa passagem por aqui assim, né E aqui eles precisam descer aqui Então vamos fazer ainda mais Duas escadinhas E aí eu vou trocar todos esses blocos aqui Por bloco de janela de diamante Igual eu fiz aqui em cima Vamos gente, vamos trabalhar Prioridade 10 aqui Aqui Enrolam demais Onde é que está a temperatura desse vapor aqui 277 graus Está muito alta ainda Aí já vou começar a trocar os blocos de janela Já já Diamante E aqui Como é que está aqui o negócio 315 quilos por bloco Vai reclamar de calor, mano Só está 200 graus só aí Aí, beleza Agora vamos remover Essa parte de baixo Só destruir estruturas aqui Adoro, alerta amarelo Quantos quilos? 360 quilos E abriram, cara Eu estou vacilando aqui Aí eu vou deixar Dois espaços, né Para o duplicante poder Passar por aqui Por dentro E aqui eu vou deixar Um espaço só Para a saída do gás E vou deixar aqui também Só um espacinho de nada Só E aqui uma escada E aqui embaixo A gente vai trabalhar de novo Esses blocos daqui E aqui a gente vai trabalhar O gás natural Vai resfriar ele aqui O gás natural não O gás ácido Ó, já está subindo para 500 quilos Já quase É muito petróleo acumulado Eu tirei a bomba daqui Porque ela estava quebrando Mas eu acho que eu vou ligar Essa porta aqui Nesse Nesse sistema aqui Tem bomba Tem bomba Tem bomba Tem que aumentar o tamanho Desse reservatório Também está muito Vamos lá gente Vamos trabalhar E aqui Placas de condução térmica Eu quero passar Esse calor Para cima O que eu estou fazendo Nessas placas Diamante Até aqui Mais ou menos Então o problema Se eu abrir aqui Vai Entrar gases indesejados Aqui Eu vou mandar um pouco Desse Não, se eu ligar Essa porta aqui Vai entrar gás Aqui Ela quer ser burro Eu já ia fazer besteira Aí aqui O gás ácido Vai descer É tudo usando a pressão Vai formar uma grande pressão Aqui Ele vai ser obrigado A vir para cá Vai ser empurrado Aqui ele vai deixar A temperatura subir Para o petróleo De volta Que vai ir para o vapor E aí Aqui ele vai descer E essa área de descida Aqui Que é o problema Porque agora Vou ter que colocar Essa porcaria Aqui no vácuo Tirar esse negócio Daqui Botar esse polvo Para trabalhar Falar nisso Vamos ver Se chegou algum Duplicante Legal Estamos em 24 duplicantes Não Quase está ok Está chegando água Por aqui Está beleza Eu fiz um reservatório Aqui Para guardar o excedente Porque a água Estava subindo Aqui Eu expliquei para vocês Que Essa água Não pode encostar Nessa placa Se essa água Subir aqui Acima de uma tonelada E ela encostar Nesse bloco A placa De condução térmica Começa a trocar Temperatura Com a água E a gente Não quer trocar Temperatura Com a água A gente Só quer trocar Temperatura Com o vapor Então é importante Deixar a sala No vácuo Por causa disso Já está 56 graus Já que a água Poluída Aqui por enquanto Eu vou deixar assim Depois eu vou fazer O mesmo sistema Falta quantos Isso aqui Entrar em dormir Ah não dá para ver Eu não Pesquisei Certinho Agora Este bloco Aqui Realmente Tem que ser Invertido A porta Aqui Porque aqui Eu vou perder O vácuo Não tem jeito E aí Eu vou acertar Essa parte Aqui agora Ela vai ter Tamanho Construir a porta Aí é humilde Ixi Não é humilde Não Aqui já está Tudo certo Placa de condição Térmica Quando o Gás ácido Passar por aqui Ele vai vir Mais ou menos A uns 550 graus Ele vai vir Para cá Ele vai trocar Temperatura Aqui Vai mandar Para o petróleo E o petróleo Vai mandar Para a placa De condição E ela vai mandar Para cima Porque está Está meio que Ignorando aqui Mas eu vou colocar Mais uma placa Aqui Mais uma sequência De placa Aí beleza Aqui sai tudo Aqui sai também Aqui sai também O gelo Aqui dentro Bugou mesmo Né A quantidade Muito baixa Ele ignora A atmosfera Vai entender Ok Aqui a gente vai fazer O seguinte Eu vou precisar De 3 de altura 3 não 4 de altura Peraí Deixa eu pegar Aqui o termo Nulificador É que eu quero Que o gás ácido Venha de baixo Para cima Entendeu Vou dar Vou dar mais Um espaço Vou dar mais um espaço Trabalhar com 3 É que 3 é muito Vai congelar O tempo inteiro Acho que não A gente já tem De onde trazer Hidrogênio No caso É daqui Perfeito E eles vão Ficar em cima De blocos De malha Para quando Cair Pingar O Quando pingar O metano Até aqui E se tudo Der certo Aqui no final Vai ter gás ácido Gás ácido Não Gás natural Não é qual Que era o ideal Mesmo O ideal era Eu fazer De baixo Para cima Porque aí Eu teria Certeza Deixa eu ver Se quiser de baixo Para cima Tipo daqui Para cima Eu teria Certeza Que nunca Subiria Gás ácido Eu poderia Trabalhar Só com Dois Terminulificador Estou achando Que três É muito Fazer uma Armadilha Aqui Vem até Aqui O gás ácido Vai descer Por aqui Eu quero Pouca Quantidade Mesmo Quero Que ele Realmente Esprema Aqui E passe Pouco Ele Ele vai Funcionar Da Seguinte Maneira Terão Dois Terminulificador Deixa eu ver Tem que dar um espaço Aqui Ou não Não Aqui eu não preciso Mais de um espaço Porque agora Vai subir Então é um aqui E o outro Vai ficar aqui Vem travar Obrigado É assim É que eu tenho Ouro suficiente Aqui em cima Para fazer Os terminulificador Vamos lá Vamos limpar Isso aqui Mais um terminulificador Acho que eu não posso Ter esse terminulificador Aqui em cima Tô com essa impressão Que eu não posso Ter esse terminulificador Eu vou manter Ele aqui Aqui eu vou ter uma porta E aqui eu vou isolar Hummm Não Pera aí Tem que fazer uma escada Eu vou isolar É isso Eu poderia utilizar Um sistema Aqui de Sistema de logística Para pegar O metano congelado E mandar para outro lugar Ao invés de fazer Esperar ele derreter Fazer ele realmente Congelar de fato E puxar com o sistema É verdade Já que eu vou fazer assim Vamos fazer Fazer igual gente grande Trabalhar dessa forma Aqui Tem um autocoletor Aqui no meio Vou colocar aqui Será que ele consegue pegar Aqui ele consegue pegar tudo Embaixo e em cima O correto é aqui O correto é aqui Tá preso Ah mas você vai conseguir Mesmo né Quase Certo? Ficando bom hein Exagerado Exagerado mas bom Tem muito recurso mesmo Amiguelando por quê E aqui eu posso Isolar de vez Porque se eu tiver que tirar Alguma coisa daqui de dentro Vai sair com Essa encrenca aqui Certo? Aqui eu já posso Mano Tá ficando muito bom Isso aqui Isso aqui sai Beleza Beleza Aqui eu preciso deixar No vácuo agora Vamos lá gente E aí eu tiro E aí eu tiro isso aqui Que vai tá muito frio Aqui dentro E mando pra algum lugar Que eu não sei aonde ainda Mas provavelmente Não vai ser muito longe Daqui não Eu poderia até passar Eu poderia passar um pouco Dessa temperatura Pra essa sala Aqui dentro E aí Essa sala aqui Iria derreter O gás Quer ver Eu posso fazer Isso aqui Fez uma bagunça Tem alguém Ué Fez uma bagunça Perder Certo Vamos Bom aqui já tá tudo certo Essa parte aqui Então o gás ácido Não vai passar daqui Vamos começar A derreter Essa tranqueira aqui Mas primeiro Eu preciso acertar Os trilhos aqui Eu não quero mais Que os trilhos Passem pelo vapor Aqui Vou anular Esse pedaço aqui Esse pedaço aqui Espero que os trilhos Venham direto Pra cá Pra baixo Pera aí Que esses dois trilhos Aqui não É Vou framito Isso mesmo Espero que os trilhos Passem por aqui Descubra Pra cá E despeja Aqui Isso aqui Sai por enquanto Finalizou aqui Aqui tá tudo certo Só dar bomba Pra deixar isso aqui No vácuo Tem um esquemão De sempre Começar colocando aqui E aí a bomba Vai fazendo o serviço Dela Poderia até Quem sabe Ligar os termodulificadores Já eles ficam muito frio E param de trabalhar E é bom Que eles já ficam Na temperatura boa Vamos ligar aqui Tem quanto aqui dentro 25 kg por bloco Tá ótimo Liga aqui E manda esse hidrogênio Lá pra cima Pra nós Perfeito Aqui uma saída De resíduos Bom Aqui dentro Eles não conseguem entrar Porque eu tranquei Essa porta Vou destrancar agora Pra eles conseguirem Construir lá dentro Temperatura do vapor 796 graus E aí eu preciso agora Fazer o seguinte Antes de liberar Pra Eu não posso manter O material quente Dentro do Carregador de transporte Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Uma verificação Temperatura De pressão Na verdade Quando a pressão Deixa eu ver Vou colocar um sensor de ar Aqui dentro E ele vai determinar Aqui os cabos Vão ter que passar Aqui tem que ser de tungstênio Ele vai desligar Esses dois aqui Certo Falta quantos ciclos? Oito ciclos Pra entrar em atividade De novo Maria vai gelar rápido Isso aqui E aí Aqui é só fazer A lateralzinha Aqui Vou obrigar O gás ácido Descer pra cá Se caso A gente perceber Que o gás ácido Tá demorando demais Pra descer A gente pode trocar Tudo essa lateral Por porta Porta de isolação Então aqui Toda vez que a pressão Tiver Abaixo De sei lá 50 quilos Por bloco Vamos colocar 50 Pra Ah não Só vai até 20 20 é o máximo É 20 quilos Então se tiver Abaixo de 20 quilos Fica Ligado Faltou um negócio Aqui né Aqui já tá Configurado Tá tudo certo Já ficou muito frio Já ali Ok E agora Vamos mandar a rocha Ígnea pra cá Mineral bruto Focha ígnea Vamos lá Só que Isso aqui É Acho que é assim Vamos ver como é que tá Aqui a temperatura Beleza Tá subindo Foi boa hein 300 graus Já Pressão daqui De gás ácido Ficar acima Temperatura do vapor Falta 7.3 ciclos Esse aqui Vai ficar soltando Enquanto Colocar O negócio Dentro dele Temperatura Preto Tá subindo Bem rápido né Pela quantidade De petróleo Que tem aqui Tá subindo Bem rápido É Eu vou fazer Assim aqui Eu vou fazer Várias portas De isolação Térmica Aí vai caber Mais uma Aqui certinho Depois Muito bom Aí que tá Temperatura Rapaz Já vai virar Gás ácido Já Vamos ver Isso aqui Funcionando Nesse episódio Quando der A primeira Evaporada Esse sensor Vai desligar Porque vai ficar Acima de 20kg Vai parar De jogar Rocha Igne Aqui No carregador Aí o carregador Vai soltar O último Que tem lá Pra soltar Perfeito Tá quase No vácuo Já Vamos Tem que Exerminar Isso aqui 500 graus Já 540 Não é 539 Petróleo 538.9 Mas como a massa Aqui é grande Provavelmente Ele vai evaporar Lá Para uns 543 544 Provavelmente E aí ele evaporando Essa porta Aqui vai abrir De novo E essa porta Aqui vai fechar Porque quando O gás ácido Passar por aqui Por baixo Eu não posso Ter troca De temperatura Aqui Porque senão Eu vou estar Jogando de novo A temperatura No petróleo Aqui pra nada Em vez de estar Jogando no vapor O vapor Já baixou Aqui pra 200 graus Quanto tá 536 Vamos ver É Aqui tá 531 Ainda Aqui na ponta Tá 504 Aí Começou Primeira Evaporada 45 kg Já Primeira Evaporada Ó o gás ácido Já Vindo pra cá Ele tá vindo a 519 graus 520 Vai subindo Vai subindo Ó a pressão Já subiu demais Os carregadores Já vão parar Aqui né Os coletores Já vão parar De carregar O carregador E aí vai parar De trazer Pra cá Perfeito Agora só falta Deixar aqui No vácuo Como é que tá Aqui a pressão É Eu tô com esse Pequeno problema Ainda aqui Que é o fato De estar Trocando Temperatura Aqui ainda Tá vendo O petróleo Tá a 200 graus E tá trocando Temperatura Com esse aqui Ok tem que esperar O vácuo Aqui Não tem jeito Tá tudo muito frio Eles ficam parados E aí quando Aqui dentro Entrar em vácuo Eu Começo a liberar Essa parte Que eu tô vendo Bem devagarzinho Vai começar a acumular Aqui o gás ácido Até Ó Eu tô aqui Com uma pressão De 69 Quilos Aqui ó Então até Igualar tudo Aqui ainda Tá 24 Quilos E vai Diminuindo Aqui tá 2 Quilos E aí Qualquer coisa A gente tira Esse bloco Aqui ó Qualquer coisa Não Acho que Eu vou ter Que tirar Mesmo Tá vendo O gás ácido Chegando Bem devagarzinho E aí Ele chega Aqui Muito quente Ele vem Daqui a 400 e Poucos Graus Mas na hora Que ele Chega Aqui Ele cai A temperatura De uma Vez Aqui ele Tá 478 Graus Quando ele Sobe O próximo Bloco Aqui Ele já Cai De uma Vez Pra 200 e Pouco E aí Ele passa A temperatura Pro petróleo Aqui E conduz Pra cá Pra cima Pro vapor Queria muito Que entrasse Em vácuo Aqui Já tá Quase Já Quanto Falta Aqui No cantinho Já tá Em microgramas Já Essas Duas Portas Não Peraí Não 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 Vai Travar O Gás Ali No Canto 128 Microgramas Deixa eu acelerar Um pouquinho Mais Aqui Alguém Bem Estressado Ah O João 28 28 Quilos Aqui Nós Temos 53 Quilos Por bloco Talvez Eu tenha que mudar Esse sistema Aqui Eu preciso de mais O carregador O carregador só subiu Para 71 Graus Só De aço Ele vai aguentar Muito tempo Até ele Sobreaquecer 17 Microgramas Aqui Está em 20 Chega um ponto Que o gás Simplesmente Desaparece A bomba Nem precisa Puxar ele 11 Vamos gente Isso aqui Eu estou fazendo Dessa maneira Aqui Porque eu tenho Estou com o mod Instalado Tá pessoal Mas Dá para fazer Sem isso aqui Tranquilo Dá para fazer Sem isso aqui Tranquilo Você pode usar Hidrogênio E termorregulador Dá para fazer De boa Eu uso Uns 3 4 Termorregulador Rapidinho Você converte O gás ácido Em O problema É que é ineficiente O termorregulador Mas se você também Quiser fazer perto De um termorregulador Melhor ainda O termorregulador É perfeito Para conversão 3 microgramas 2 Vamos 1 Vácuo Está no vácuo Tudo aqui Já Ótimo Temperatura Temperatura 106 Graus Vou desconstruir Essa porta Agora E construir Essas duas E aí Construo Mais uma Porta Aqui 16 Quilos Vamos ver O que vai acontecer Não Espera aí Essa bomba Aqui Tem que Saí daqui Já Começou Já Produzir Já Já tem Enxofre Ali Temperatura Baixou Para 120 Graus Está vendo É Faz essa porta Aqui Mano Não vai subir Gás Ih Subiu Subiu um pouco De gás natural Ali Talvez Ele me Atrapalhe Muito Vamos Gente Constrói Essa porta Aqui Está em Prioridade 10 Não vai Já está em 50 graus Aqui Dentro Já Está subindo Um monte De gás natural Para cá Ele vai Me atrapalhar Nossa Que demora Para vir Alguém Para cá Temperatura 212 Subiu De novo Muito Bom Mano Sério 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 Não tem Acesso Está com Construção Inacessível Aqui Não 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 Aguardando Entrega Aço 160 Quilos Será Que Eu Não Tenho 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 sim Só que eu tenho 100 E aqui eu tenho mais 100 Aqui já tenho 200 quilos Já Só esperar eles acordarem mesmo Nossa Subiu um monte de gás natural Para lá De bobeira Mano Uma bolha ali Quantos quilos tem essa bolha Tem 900 gramas Tá bom Um quilo Tá bom Não é tão ruim Assim não Poderia ser pior E eu preciso tirar Esse petróleo Daqui Vamos Meu Deus Não acredito que não está ninguém vindo para cá Não tem ninguém vindo para cá Construir a porcaria da porta Aí Tava bugado Como assim Nenhuma entrega Mano O que está acontecendo Aqui está certo Aqui eles vão vir construir Mano Tá me atrasando demais Isso aqui Vamos gente Constrói a porta ali Por favor Umas placas de condição térmica Aqui iam bem Para dar uma espalhada No frio Assim Umas placas de condição térmica Com duas aqui Duas aqui Três no meio Eita Eita Aqui vai Vai gastar agora O que mano O que está acontecendo Eu tenho aço Eu tenho aço aqui Eu não tinha permitido o uso manual Eles não estavam pegando Acho que é isso mesmo Mas eles estavam pegando Antes De onde é que eles estavam pegando O aço Antes Então Que loucura É verdade Eles não estavam pegando Aí Agora foi Aí Está funcionando Quanto falta para o vulcão? Quatro ciclos Eu preciso mudar esse sistema Apesar que já está baixando aqui Para 31kg De gás ácido E aqui está em quantos quilos? Aqui está em 13kg Isso é bom Tem quantos quilos aqui dentro? 5.6 Aí Agora está isolado Agora está isolado Aí Agora a temperatura Vai ser transportada aqui Igualmente Muito bom Vou fazer esse episódio aqui Um pouco mais longo Porque Ele está merecendo Ok Temperatura 208 graus Vem para cá Essa água aqui Vai subir a temperatura dela Vai virar vapor Vai dar espaço Beleza Beleza Exatamente congelar Mesmo e tirar ele daqui Com o carregador Já tem um pouco de enxofre ali Qual que é a condutividade do enxofre mesmo? Que eu não lembro É 0.2 O enxofre é horrível 0.7 calor específico 0.2 de condutividade Eu acho que eles Vão usar o enxofre Para medicina Depois Mais para frente Alguma atualização Eles não iam colocar A toa o material Tipo o rádio Tem o rádio no jogo Mas ainda não tem como usar Beleza A bomba está levando para lá A temperatura aqui Ok Como é que está a temperatura do vapor Ainda está em 619 Então isso significa que Ainda consegue Converter o petróleo Aí agora sim Estamos trabalhando bem Agora aqui Temos 5 kg por bloco Aqui dentro Esse carregador aqui Consegue pegar tudo Aqui dentro Então já vamos fazer Aqui o que ele vai carregar Apesar que Se eu isolasse Posso mandar para cá Fazer um local Aqui de armazenamento Mandar para cá O gás natural Isso aqui vai demorar Vai demorar para caramba Isso aqui ainda E aí vai acumulando Aqui gás ácido 16 kg já Aqui vai baixando Já estamos em 27 kg Acho que vai Acho que dá para manter Assim viu Acho que dá para manter Com esse sensor aqui É Vai demorar um pouquinho Porque também Deu uma exagerada Só que eu posso Colocar aqui dentro Um sensor Aqui está Menos 10 Aqui em cima Está menos 11 Aqui na ponta Está menos 12 Um sensor aqui No meio De temperatura É isso mesmo Vamos pôr um sensor térmico Aqui E ele vai controlar Essas portas aqui Qual que é a temperatura 140 e 160 Menos 161 Aí eu vou configurar ele Para as portas abrirem Toda vez que a temperatura Ficar abaixo Acima de menos 163 Pode ser Mais ou menos Então como eu estava Dizendo antes Tudo que eu estou fazendo Aqui dá para fazer Sem mod Dá um pouco mais De trabalho Com certeza Mas nada Que é impossível De ser feito Sem mod A não ser construir O termonulificador Mas ele também Não é obrigatório Para o setup Eu gastaria mais energia Sem ele Mas Também daria para fazer Eu queria muito Que nesse episódio Aqui Convertesse Isso aqui Mas acho que Talvez demore um pouco A gente tem mais 10 minutos ainda De episódio Eu estou na velocidade máxima O João está estressando Para caramba Vamos liberar uma comida Boa para o João Consumíveis João Vou dar um boi Para você Você vai sofrer Subir lá Para a base Dos opressores Você vai poder comer Aqui pão apimentado Vai na ferra Baixar esse estresse Se não Você vai dar trabalho Tem 3 milhões De calorias Mano Olha nisso Como é que anda A temperatura Das bases Ok Ok Tá bom Eu já deveria Começar A mexer Com a parte Do 20 quilos Já acumulou Aqui Aqui 18 quilos Menos 30 Ah tá Bom já Quebraram tudo Aqui em cima Já Como é que está A escavação Do mapa Nossa Caramba Estou impressionado Estou impressionado Estou impressionado Vamos ver Aqui Quanto falta Por que essa bomba Aqui não está pingando Isso aqui era para estar Pingando petróleo Canal 400 Está errado Isso aqui Aqui é canal 250 Pinga petróleo Aqui para dentro Aqui Certo Por que não caiu Ah tem que vir alguém Alternar a alavanca Esses duplicantes Estão com muito trabalho Muito trabalho Estão limpando Essa área aqui de baixo É que eles já limparam Bastante Daqui para cá Eles já limparam Quase tudo Aqui Nesse canto Só falta isso aqui Para eles limpar Caramba Tá Vamos dar uma olhada Lá em cima Certo Aqui eles nem terminaram Tudo ainda Que tinha para construir Aqui nessa área Aqui eu vou colocar Alguns transformadores Cabeça para baixo Eu não preciso construir O outro lado Mais dois aqui É mais dois aqui Aquele ali eu tenho que tirar Dois aqui Dois aqui E é para alimentar A base dos opressores Eu tenho que fazer A estação de energia A gás natural ainda Escada sai E essa escada sai Certo Então aqui vai ser Acabo condutivo de ouro Caramba Não vou alcançar Essa altura Tá Eu passo uma escada Ali depois É 1200 Esse aqui Vem só para cá Este outro aqui Os refrigeradores Espera aí 900 60 Não vai dar Vai quebrar Aqui dá 1500 quase Eita 600 700 800 Não vai dar sim Certinho Fala a verdade Beleza E aqui do outro lado Mesma coisa Dois para o fliperama Vamos Obrigado Mais duas linhas É muito trampo Para esses duplicantes Esses são folgados Esses aqui Tem geladeirinha Dentro do quarto Tem frigobar Esses aqui São embaçados Passar uma escada Aqui Está bem do serviço Essa escada Como é que está Temperatura Aqui 62 Ainda não pensei Como é que eu vou Fazer essa parte Aqui Desse Onde eu vou Colocar Vou pôr Aqui Mesmo Isolar Essa parte Aqui Mas eu vou pôr Aqui Mesmo Pois talvez Eu faça Alguma coisa Aqui Para puxar Um pouco De calor Para cá E Derreter O gás Natural Aqui Dentro Fazer Assim Fazer Assim Parei de fabricar Aço Lá embaixo Agora Que eu me toquei Parei com a Fabricação Do aço Bomba De gás Chegou a puxar Um pouquinho De energia Vai entrar Temperatura Menos 73 É rápido Parece devagar Mas é muito rápido 4 Terminodificador É Bem roubado E aqui Eu vou ter Um Carregador De transporte Eu vou deixar Ele aqui Mesmo Fiz de aço Olha Eu acho Eu vou colocar Aqui Mas porque Eu to pensando Em fazer Alguma coisa Aqui Fazer Alguma maldade Aqui Tirar Um pouco Desse calor Daqui Só para Mas aí Eu teria que Passar Mais vezes Aqui Dentro Vai espalhar O frio Aqui Dentro E terminaria Aqui Aí Temperatura Menos 85 E aqui Só vai ligar Quando Ficar Abaixo De 20 Kilos Por bloco Aqui Eu vou armazenar Gás natural Se tudo der Certo Eu consigo Tirar um pouco Dessa Temperatura Vem Daqui Pra cá Talvez Não sei Vamos ver Acelerar Aqui Eles estão Construindo Aqui Então Está até ligado Acho que Logo mais A gente Está Fazendo Uma mudança Ainda Falta Algumas Alas Uma Alas Médicas Aqui Tem que Trazer A água Roubada De lá Debaixo Bom Esse gás Ácido Daqui Eu já Deveria Ter mandado Para cá Já Estou Devagar Será que Eu tenho Aço 160 kg De aço Falta Para fazer Aquela Porta Ali Acho Que Eu não Tenho É Não Tenho Mesmo Parou Minha produção De aço Que eu Não Lembro Ferro Para Aço Minera De ferro Eu tenho Aqui O suficiente Falta Água Falta Petróleo Não Peraí Entupiu O cano Entupiu O cano 14 graus Ixi Entupiu O cano Será que é É isso mesmo É isso mesmo Tem 5.8 toneladas De petróleo A 258 graus Aqui dentro Ok Então Vamos Por Seguinte Aqui Quando Entupir A prioridade É daqui Mas quando Entupir Manda Para cá Pode ser A gente Ver o que Que faz Seguinte Seguinte Não Tiver Para onde Entrar O petróleo Vem Para cá Para baixo Na verdade Aqui Parou Mesmo Porque Eu Continuei Mandando Petróleo Para Por Aqui Esse Aqui É o erro Continui Enviando Petróleo Para cá Bom É Não vai Dar para A gente Ver Nesse Episódio Já está Longo Demais O Vulcão Até Entrou Em erupção De novo Deve Estar Aquecendo O Vapor Aqui Beleza Já tem Mais Então O problema É esse Aqui Agora Essa bomba Trabalhando A toa Eu não Tenho Aço Parei De produzir Aço E nem Me toquei Que tinha Parado Eu preciso Produzir Muito Ainda Beleza Vamos Finalizar Esse episódio Por aqui A gente Continua No próximo Episódio Eu acho Que Talvez Vai Dar Essa Base Aqui Para A gente Conseguir Fazer Tudo Que A gente Planeja Até A saída Do Early Access A Princípio Está Indo Bem A 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 Inscreva 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 No Canal Da Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo A A B A A